É isso aí Antes Minha alegria era só por uma noite E o coração mandou ouvir essa palavra Que hoje eu não tava nem aí Eu fazia o que fosse, mas nem sempre se faz Aquilo que se diz querer Nem sempre se quer, aquilo que tem que fazer Sei que tudo me é, nem se tu mais leito do convém Não dou lugar a cara e faço isso você também Mas eu tenho o manual e é ele que eu sigo Nem mais nem menos, ele já tá tudo escrito Porque eu dependo disso, sem isso eu não ouviu A palavra de Deus não é apenas só um livro É simplesmente Deus querendo falar com você Entregue a sua vida, deixa ele resolver A tua palavra me mudou Aquele que eu era, hoje já não sou Tô diferente, mudou minha mente Bola pra frente, junto com você A tua palavra me mudou Aquele que eu era, hoje já não sou Tô diferente, mudou minha mente Bola pra frente, junto com você eu vou Bola pra frente, junto com você eu vou Antes Minha alegria era só por uma noite Meu coração não dá momentos a palavra que eu digo Eu não tava nem raio Eu fazia o que fosse Mas nem sempre se faz Aquilo que se diz querer Nem sempre se quer, aquilo que tem que fazer Sei que tudo me é, nem se tu mais tem que o convém Não dou lugar a cara e faço isso você também Mas eu tenho o manual e é ele que eu sigo Nem mais nem menos, dele já tá tudo escrito Porque eu dependo disso, seu riso ou meu Palavra de Deus não é apenas só um livro É simplesmente Deus querendo falar com você Entregue a sua vida, deixa ele resolver A tua palavra me mudou Aquele que eu era, hoje já não sou Tô diferente, mudou minha mente Bola pra frente, junto com você A tua palavra me mudou Aquele que eu era, hoje já não sou Tô diferente, mudou minha mente Bola pra frente, junto com você eu vou Bola pra frente, junto com você eu vou A tua eternidade, não sei se você sabe Ele vai tá com a gente Ele vai tá com a gente Isso vai ser pra sempre